Muito bem, Menezes Reni e ouvintes do Primeira Hora, estamos de volta agora para trazer detalhes sobre a convocação de mesários, para você que faz parte da 68ª Zona Eleitoral, reside nesses municípios, mas são informações também válidas para a 16ª Zona Eleitoral. E a gente chama a atenção de você que participa das eleições sempre, que é mesário voluntário durante o pleito eleitoral e a gente vai conversar agora com o Adriano Nóbrega, que é chefe do cartório da 68ª Zona Eleitoral, para trazer esses detalhes para a gente, afinal, esse prazo de convocação já foi iniciado e a gente vai saber os detalhes agora. Adriano, muito bom dia e obrigado por receber mais uma vez aqui a reportagem da Santa Cruz FM. Bom dia, João. Eu que agradeço por esse espaço para fazer alguns esclarecimentos a respeito dessas convocações que estão acontecendo, já estão acontecendo em alguns cartórios eleitorais pelo Estado. Bom dia ao Benize, bom dia aos ouvintes, os radio-ouvintes, os internautas que acompanham Primeira Hora pela Rádio Santa Cruz FM 98. Muito bem, Adriano. Nos fala desse prazo, esse prazo já foi iniciado, como é que está esse planejamento? As cartas de convocação dos mesários já começaram a ser enviadas? Então, João, pela resolução do TSE a 23.737-2024, existe um prazo de convocação que começou dia 9, agora de julho, e vai até o dia 7 de agosto. Claro que esse prazo não quer dizer que a gente não vai convocar depois desse prazo. Havendo necessidade, o cartório pode convocar novamente. Porque o que acontece ao longo dessas convocações, alguns mesários não podem atuar, a gente identifica, eles justificam porque não podem atuar. Então, há uma substituição, a gente faz um edital de substituição e convoca um outro mesário. Então, por necessidade, pode ultrapassar. Porque, lá para frente, nós vamos ter os registros de candidaturas. Então, às vezes, um mesário que foi convocado é um parente desses candidatos. Lembrando que são os parentes em segundo grau, que eu posso até trazer um esclarecimento a respeito. Quem é? Porque, às vezes, diz assim, ah, eu sou primo do candidato fulano tal. Então, apresenta como justificativa para não ser convocado. Não, primo já é quarto grau, então você pode ser convocado. Os parentes em segundo grau, João, se você traçar uma linha, digamos, eu sou o mesário que vai ser convocado, Adriano. Então, eu vou para a minha linha ascendente. O meu pai é meu primeiro grau. Então, se eu tenho um candidato que é meu pai, eu não posso ser convocado no mesário. Em segundo grau, o meu avô, minha avó. Pai, mãe, avô e avó, segundo grau. Se você vai para a linha descendente, aí você tem o meu filho, os meus filhos e os meus netos. Então, basicamente, o segundo grau são esses aí, está certo? E também por afinidade, por afinidade, o meu cônjuge também. Digamos que o meu cunhado. O meu cunhado é como se ele equivalesse ao meu irmão. Tem até um termo em inglês que o cunhado em inglês é sister-in-law. Sister-in-law. Sister-in-law é como se fosse a irmã da lei. Então, ela é equivalente ao irmão, então seria segundo grau. Então, não poderia também. Entendeu? Certo, Adriano. O que mais você poderia dizer sobre o perfil do mesário voluntário? E aí ele não poder participar desse processo como mesário voluntário. Então, para você ser convocado, para ser mesário, veja bem, nós temos os mesários voluntários, que são aqueles que se candidatam. E nós temos os convocados, que nós enviamos as cartinhas, nós já temos um banco de dados. Quando a gente não tem mesário voluntário suficiente, então a gente convoca a partir do sistema ELO, que é o sistema que nós temos dos nossos eleitores, no cadastro eleitoral aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós convocamos, nós estudamos alguns perfis que a gente vê que possa ser que ah, isso aqui dá certo, pode ser mesário, então a gente convoca. E outra coisa, você tem que ter pelo menos 18 anos, maior de 18 anos. Menor de 18 anos não pode ser convocado. Os candidatos, o parênteses que eu falei, segundo grau, autoridades, agentes policiais, a gente também não convoca. Também a gente não convoca os membros de partido político. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou filiado ao partido político, então eu não posso ser mesário. Não, você pode ser. O que não pode é o membro do partido político que ocupe uma função executiva. Um presidente, um tesoureiro, um vice-presidente. Então, esses não podem também ser convocados. Também os membros das forças policiais, as autoridades. Também, se a pessoa exerce um cargo de confiança no poder executivo, uma função de confiança, ela também não pode ser convocada à mesário. Por isso que, nesse período, algumas pessoas apresentam a justificativa. Você recebeu sua cartinha hoje, de convocação, que depois eu vou te dizer qual é o meio que a gente faz para convocar. Então, ela recebeu a cartinha, aí ela vai justificar. Ela tem um prazo de cinco dias para dizer assim, olha, eu não posso porque eu sou cargo, função de confiança no poder executivo. Lá na carta, quando a gente envia a carta para o mesário, já diz aquelas pessoas, quais são as vedações, você não pode ser mesário. Aí, a pessoa vendo que se enquadra em um daqueles itens, então, ela justifica para a gente. Claro que, João, essa justificativa não pode ser simplesmente assim, olha, eu não posso por isso. Não, você tem que comprovar. Ah, documentalmente, digamos, o meu pai é candidato. Tá, então, você, se já teve o registro de candidatura, então, comprove que o seu pai realmente é candidato, e a gente vai e dispensa. Ele tem um prazo, quando ele recebe a cartinha, de cinco dias para justificar, certo? E dizer que não pode ser mesário. Certo, e aí você falou, ele recebe essa cartinha, quais são os meios utilizados, os canais que vocês utilizam para chegar até o candidato, o mesário? Pronto, a justiça eleitoral, ela utiliza o WhatsApp, preferencialmente, as cartas, também por correio, e também por oficial de justiça. Aqui na nossa zona, acho que na zona da 16ª também, nós temos a prioridade, assim, a gente tem como prioridade o WhatsApp. Se a pessoa, a gente não localiza o WhatsApp, aí a gente, como a gente tem um banco de dados já bastante rico, daqueles que já participaram, e a gente tem também algumas pessoas que atuam na eleição, como os supervisores, e a gente entra em contato com os supervisores, tenta localizar aquele eleitor por um outro caminho. E, por fim, a gente envia um oficial de justiça no endereço que está cadastrado no sistema aqui da justiça eleitoral. Adriano, e aí, feita essa convocação, o mesário deu ciente que recebeu aquela convocação, ele não apresentou nenhuma justificativa, mas faltou no dia da eleição. Ele vai ser penalizado e de que forma? Então, realmente, você não atender a convocação da justiça eleitoral é uma penalidade grave, porque nós estamos inseridos no sistema democrático eleitoral, mas nós estamos dando o nosso serviço e nós temos que ter essa responsabilidade perante a sociedade. Então, se você faltar ao serviço eleitoral, você tem até 30 dias para justificar por que você faltou. Claro que pode acontecer alguma intercorrência. No mesmo dia da eleição, você ser acidentado, por exemplo. Então, você faltou ter uma justificativa. Então, você tem até 30 dias para apresentar essa justificativa ao cartório eleitoral. Aí, no caso desse, como eu falei, de um acidente, você foi a um hospital, você fez um prontuário. Então, você encaminha um atestado, alguma coisa para a gente, comprovar que realmente você faltou justificadamente. Se você não justifica, é instaurado um processo e pode ocorrer em uma multa. Se for servidor público, ainda é mais grave, porque ele pode ser penalizado com uma pena de suspensão por até 15 dias. Certo. Adriano, falando sobre treinamento. Antes do pleito, esse pessoal convocado, mesmo já participando em alguns anos anteriores, esse pessoal é treinado, recebe algum treinamento neste ano de 2024? Sim. Na cartinha de convocação, já vêm os dias e os links que eles podem acessar para fazer curso EAD. Sempre tem algumas alterações. Por exemplo, nós vamos receber modelos novos aqui na nossa zona, na zona de Fernando também, os interiores em geral. Tiveram algumas mudanças, que antes usavam códigos para iniciar a votação, finalizar. Isso não vai ter mais. Na verdade, eles vão utilizar agora, na própria urna lá, vai ter um botãozinho, um botão de corrige lá, que vai aparecer um menu. Então, não vai precisar mais divulgar aqueles códigos. Então, são essas informações que a gente precisa inteirar os mesários, principalmente aqueles que vão trabalhar pela primeira vez. Isso também é importante fazer o curso do EAD. Nós também temos a prática de fazer o curso presencial. Acredito que nós vamos marcar para setembro um curso presencial. Aqui na nossa zona, a gente faz com o presidente o primeiro mesário. Então, eles serão os multiplicadores do curso presencial. Mas todas as informações que a gente vai passar no presencial também estão lá no curso EAD. Então, as pessoas que vão fazer pela primeira vez não vão ter nenhum prejuízo, porque a mesa receptora de voto é composta pelo presidente, o primeiro, o segundo mesário e pelo secretário. Então, se o segundo mesário e o secretário não fizeram o curso presencial, eles vão poder fazer através do EAD. E depois, se ter alguma dúvida com o presidente, nós aqui somos bem articulados nesse sentido. Nós criamos grupos de WhatsApp com os mesários. Então, a gente tem um canal de comunicação com esses mesários. Muito bem. Adriana, adiante que agradecer a você, mas deixa eu dar vontade também para falar também nesse finalzinho do papel do cartório eleitoral em todo esse processo de eleição que a gente acontece. Enfim, tem essa convocação, tem os registros de candidatura, tem também as denúncias que chegam até o cartório eleitoral. Eu queria que você explicasse um pouco desse trabalho que é extremamente importante do cartório eleitoral, que é a zona que você representa, que é a 68ª zona eleitoral. É, João. Durante esse período, agora já estamos na iminência das convenções partidárias, dia 20, e os partidos já vão começar a enviar os DRAPs, os registros de candidatura, para a gente analisar. Então, o cartório ele fica assoberbado. São muitas... As pessoas acham que a eleição é somente ali a urna eletrônica, mas é um universo. Aqui no cartório nós trabalhamos com muitos sistemas, mas a logística de uma eleição é bem complexa. Mas a gente procura, de todo modo, distribuir as tarefas entre os servidores, não centralizar e fazer de tudo para que o processo eleitoral, esse processo democrático de escolha dos nossos candidatos seja feito com bastante responsabilidade. Esse é o papel do nosso cartório, dos cartórios eleitorais aqui de Santa Cruz e também da justiça eleitoral, fazer um processo realmente transparente, responsável. E a gente pede a colaboração também dos nossos mesários. Nós não temos, assim, do que falar. Nós temos uma equipe de mesários muito boa, muito boa mesmo. A equipe da gente, os mesários têm contribuído, dada a sua parcela de contribuição nas eleições, muito bem. É um trabalho de excelência que eles desenvolvem realmente. Muito bem. Então, é isso. Albeniz Reni, as informações são essas. A gente agradece aqui a Adriano Nóbrega, que é chefe do cartório aqui da 68ª Zona Eleitoral. A gente teremos outros momentos também aqui durante esse processo, alguns prazos importantes para a gente trazer de informação aqui para o nosso ouvinte, para o eleitor, nesse período eleitoral importante para a nossa democracia, como o Adriano bem pontuou. Agradecer aqui o apoio técnico de Chagas Costa. João Fernandes, para o Primeira Hora, Albeniz Reni é com você. Obrigado.